Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e a nossa linda cantora Thaís Reis postou um vídeo comemorando a sua placa do YouTube. É pessoal, chegou a placa dela de 100 mil inscritos, que tudo, não é mesmo? Rumo a 1 milhão de inscritos, eu tenho certeza que o canal dela vai crescer muito. E se você não é inscrito no canal da Thaís, corre lá, se inscreve, que tem muita música boa. Thaís sempre traz muitas novidades pra gente que somos fãs, com a música dela nova, Quero Palminhas, que eu particularmente amo, não é mesmo, pessoal? E não esquece de deixar um joinha também aqui no nosso canal, se inscrever, compartilhar o vídeo, que é muito importante. E não esquece de deixar um joinha também aqui no nosso canal, se inscrever, compartilhar o vídeo, que é muito importante.